As 27 superintendências regionais do Ministério do Trabalho, espalhadas por todo o Brasil, vão participar de uma força-tarefa que analisa as prestações de contas de convênios firmados pelo órgão. O anúncio foi feito nesta terça-feira. A força-tarefa prevê a análise de 408 convênios em vigência e mais de 1.400 processos de prestação de contas de acordos firmados desde 1994. A reunião aqui no Ministério do Trabalho acontece porque no começo do mês a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa que desviava recursos em 11 estados brasileiros. As investigações apontam fraudes em diversos serviços públicos, como na construção de cisternas e na produção de eventos. O prejuízo aos cofres públicos chega a 400 milhões de reais. Durante a reunião, o ministro falou sobre as ações que estão sendo tomadas, como a suspensão dos repasses de recursos dos convênios por 30 dias. Segundo o ministro do Trabalho, o resultado final dessas análises é que vai definir a continuidade ou não dos contratos. Feito essa análise, será expedido uma nota técnica que vai determinar a continuação destes convênios até o seu término ou a suspensão de acordo com o que foi encontrado, possíveis irregularidades. Apoio Apoio